São Paulo é o maior palco disso, porque é a principal eleição municipal desse ano, a maior cidade do Brasil, a cidade mais rica da América Latina, e onde o bolsonarismo tá tentando botar suas garras apoiando o atual prefeito, Ricardo Lunes, que é um prefeito fantasma, uma figura omissa, que nunca se posicionou nos grandes temas da cidade, que tá envolvido com uma série de suspeitas na administração pública, mas que recebeu agora o apoio do Bolsonaro. E não é de hoje, já vinha assumindo compromissos com o bolsonarismo. Ele chegou a indicar, ano passado, pra Secretaria de Mudanças Climáticas, um bolsonarista que era negacionista do aquecimento global. Mais que isso, já na política agora, a discussão do apoio do Bolsonaro ao Ricardo Lunes está passando pela indicação do coronel Melo como vice. Coronel Melo era um braço direito do Bolsonaro, comandou a CIA GESP no governo dele, e que foi um militante antivacina de primeira hora. A aliança do Ricardo Lunes com Bolsonaro não é uma coisa eventual, não é apenas por oportunismo eleitoral, é também por afinidade. E o bolsonarismo quer botar as garras em São Paulo justamente pra poder fazer disso um trampolim pra o retorno dessa turma em 2026.